Magalenha Rojão Magalenha pro fogão Vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol A alegria de Goió É curtir o verão Vem Magalenha Rojão Traz a senha do fogão DT, decoração Hoje é um dia de sol A alegria de Goió É curtir o verão Vem Magalenha Rojão Traz a senha do fogão DT, decoração Hoje é um dia de sol A alegria de Goió Meu desejo de verão Calango, lango do calango da pretinha Tô cantando essa mudinha Pra senhora se lembrar Naquele tempo que vivia lá na roça Com uma filha na barriga e cantar filha pra criar Calango, lango do calango da pretinha Tô cantando essa mudinha Pra senhora se lembrar Naquele tempo que vivia lá na roça Com uma filha na barriga e cantar filha pra criar Calango, lango do calango da pretinha Tô cantando essa mudinha Pra senhora se lembrar Naquele tempo que vivia lá na roça Com uma filha na barriga e cantar filha pra criar Vem, magalenha, rojão Traz a senha pro furão DT, decoração Hoje é um dia de sol Alegria é de xodó Meu dever de verão Vem, magalenha, rojão Traz a senha pro furão DT, decoração Hoje é um dia de sol Alegria é de xodó Meu dever de verão DT, decoração 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 DT, decoração